Vem aí, mais um programa líder de audiência. Sertenejo Sem Fronteira E para brilhantar Ela, Maria Maria José Muito bem, meus amigos, e nós estamos chegando Chegando para mais um programa Sertenejo Sem Fronteira Onde você vai curtir aqui o melhor da nossa música brasileira De coração, meu beijo, meu abraço, meu carinho Muito obrigado a todos vocês que vieram participar do nosso programa Você que está aí, né, curtindo através da internet Muito, muito obrigada E vamos agradecer a Deus também pela oportunidade que nos dá No dia de hoje, estarmos todos juntos e fazendo esta festa gostosa Levando música e alegria para o nosso povo Certinho, obrigado pelos aplausos Muito obrigado pelas palmas E nós vamos iniciando o programa de hoje Primeiramente, nós vamos trazer eles para cantar uma música, certo? Depois que eles cantarem a primeira música A gente vai bater um papinho gostoso Que esses meninos faz tempo que eu estou querendo Dar uma caprichada na vida deles e não consigo Hoje eu consegui Hoje eu vou mexer até lá Até onde não é preciso Tá bom, gente? Então vamos, vamos receber com uma salva de palmas Esses garotos que a gente admira muito Gosto demais deles, né? E tenho um prazer imenso em tê-los aqui no meu programa Vamos aplaudir J.A. Santos e Santos Júnior Beleza? Ei, meninada boa Como é que vocês estão? Tudo jóia, graças a Deus Mais uma vez juntos, né? Ah, barbaridade Pega o seu microfone lá Que nós vamos cantar bonito agora Para o nosso povão, certinho? Chegue aqui mais perto de mim Não fica com medo não Que você também é do mesmo tamanho dele, viu? Ah, isso não tem medo não Não tem medo não Então, então Então fala no microfone Não tem medo de olhar não Porque tem cantor, né? Dupla que chega aqui Não chega perto de mim de jeito nenhum Falo, por que vocês estão tão longe assim? Não é que o menino está ali, né? Perigoso, ele fica nervoso Fala, bom, nervoso, ele está sempre nervoso Saiu o negócio aí? Carambola Não, tem um buraquinho que você encaixa direitinho Não é dando buraquinho aí que você vai encaixar Isso, aí Tá bom? Aí ele vai encaixar, ele consegue Acertou o buraco Tá bom demais Então, vamos lá, gente Isso, menino Acertou o buraco meu, hein? Barbaridade Então, tá bom Vamos cantar depois na conversa? Vamos lá Isso, bom Então, vamos lá, maestro Capricha aí, maestro Coisa boa Vamos lá Santos, Júnior Jota Santos Vamos lá Capricha A Nourinha está voada sem destino E de pressa foi pedido Um favor se for possível Quero enviar-te uma carta bem escrita Umas frases bem bonitas Numa folha de papel Quero enviar-te uma carta bem escrita Umas frases bem bonitas Numa folha de papel Está dizendo se me ama novamente Me responde de repente Pelo mesmo portador Que nessas frases está dizendo assim, querida Você é a bela flor É o jardim da minha vida Que nessas frases está dizendo assim, querida Você é a bela flor É o jardim da minha vida Se a Nourinha for feliz no endereço Vem trazer boas notícias E alguém que está feliz Estou vivendo desse triste abandono Recebi o desejano De alguém que tanto eu quis Estou vivendo desse triste abandono Recebi o desejano De alguém que tanto eu quis Que no mundo é o jardim da minha vida Que no mundo é o jardim da minha vida Que no mundo é o jardim da minha vida Beleza, isso aí Beleza, muito bom É isso aí, meninos Começaram bem, hein? Opa! A qualidade Mas tá bom Agora nós vamos sentar um pouquinho Nós vamos bater um papo Certo? Beleza Vocês estão dispostos a conversar ou não? Sim Ah, tá Vocês gostam de bate-papo? Coisa boa Vamos sentando Bater um papinho é muito bom, né? Está bem acomodadinho aí? Estou tranquilo Mas já está até dando voto Já está até anotando Então tá bom Eu sempre tive a curiosidade De saber um pouquinho Da vida de vocês E hoje a gente vai descobrir alguma coisa E diz pra mim uma coisa Quando foi que vocês perceberam Que vocês tinham o dom pra cantar? Pode falar Responda aí, Jota Mas sabe, a gente é da família de músico, né? Veio do meu pai Enfim, pai, tio, avô e por aí foi E nós começávamos a brincar lá cantando Eu e ele sozinho, sabe? Sem ninguém Ajudar Aí, de repente Meus tios, meu pai falaram Hoje é criança, meu pai é moleque, sabe? Esses moleques tem jeito, tem jeito da coisa e tal Aí a gente foi desenvolvendo mais E foi E foi cantando E foi tocando, né? Aí de lá nós viemos pra Isso foi no estado de Minas Aí de lá nós viemos pra São Paulo E rodamos o mundo por aí Aí nós pegamos e levamos a sério, sabe? Aí deu certo a dupla Deu, deu certo Muito bom Vocês começaram com quantos anos a cantar? Ah, pra levar a sério mesmo Eu tinha uns 15 anos, né? Mas quando vocês começaram a ensaiar, a querer falar que cantavam? Quando a gente começou a ensaiar A gente ensaiava assim Na fazenda, né? Mas lá a gente já ia pra aquelas rádios vizinhas E já apresentava lá Mas nós não íamos concorrendo nada Não era roda violenta, não era nada Os caras chamavam pra nós apresentar Nós apresentavam Certo Os dois de calça curta De calça curta De calça curta Que belezinha, né? Mas aí foi indo, foi indo E a gente viemos pra São Paulo Nós chegou aqui Nós levamos a sério mesmo, na época A gente já começamos E na Rádio Nacional, né? Beleza Na Rádio Nacional, nós começamos lá Onde a gente ficou 10 anos Ali, estava levando a sério Então, ficamos 10 anos Com o José E quando o Edgar de Souza precisava de uma dupla Pra poder viajar com ele Ele ia lá e falava Zé, eu quero uma dupla aí Aí ele falou assim Qual você vai querer? Eu quero esses dois moleques cabeludos Ah, meu Deus do céu Lá aí é vocês Lá aí é nós, né? Então, tá bom demais Pois é, foi desse jeito a gente começou Foi assim que vocês começaram Assim que nós começaram Agora, eu quero saber o seguinte Todo cantor, cantora, né? Tem um artista que se inspira Pra começar a cantar Vocês se inspiraram em quem Pra começar a cantar? Olha, no início A gente não tinha assim Quem? Porque a gente Não prestava muita atenção Via pelo rádio O rádio tocando lá E nós aprendíamos aquela música lá pelo rádio E nós cantávamos Mas depois A inspiração nossa Depois com o Léo Canhoto e Albertinho Fizeram muito sucesso mesmo Então, as vozes nossas já apareciam Desde antes Desde antes as vozes já apareciam O pessoal comentava Vocês parecem as vozes do Léo Canhoto e Albertinho Não adianta cantar de outro Não tem como Então, nós aprendemos muito a música do Léo Começamos por aí Então, foi com o Léo Canhoto Que vocês começaram O Léo Canhoto deu muita inspiração A surgir no mundo da música sertaneja Com certeza Muito bom E me diz uma coisa Vocês já sentiram alguma dificuldade No meio artístico Pra gravar, pra cantar Em algum show, assim, pra se apresentar Já houve dificuldade pra vocês? Olha, já teve várias dificuldades pra gente Pra chegar pra cantar Às vezes, a gente tinha muita vontade A gente falava, pessoal Não deixava, não Ah, sim Não deixava Não dava um espacinho pra gente, não De jeito nenhum Que coisa, né? Como que pode, né? Não dava um espaço pra gente Porque falava Não, tem muita gente aí Não sei como é que vocês cantam Hoje, outro dia aí, quem sabe Primeiro a gente vai ouvir Pra depois deixar vocês cantar Primeiro a gente vai ouvir Pra outro dia ver Se vocês têm condições de cantar No meu programa Era desse jeito É verdade Olha, gente Isso é fogo na roupa, né? Porque a gente vê isso aí Até hoje em dia tem isso aí, né? É isso aí Então, agora Eu quero perguntar Mais uma perguntinha Me diz uma coisa Em algum instante Você e seu irmão Sentiu vontade De desistir da carreira? Pra ser sincero Eu já tive vontade Já, né? Já Que vocês chegavam O pessoal não queria deixar cantar E deixava lá no cantinho, né? Então, esperem um pouquinho Depois que der tempo Canta Aí não dava mais tempo A gente ficava cantando Só para as paredes, né? Né, Maria José? Uma coisa que eu detesto É a humilhação, sabe? Certo E nessa área aqui Tem muito disso aí Tem Nossa A gente vê por aí Cada coisa, né? É impressionante Eu mesma Às vezes fico aí junto Que eu saio muito Estou muito perto desse pessoal A gente vê as pessoas Tratar mal, né? O artista Quando não é famoso Não é conhecido, né? Não quer dar vez De jeito nenhum E, às vezes, os próprios Colegas mesmo De trabalho Segura, né? O próprio colega de arte É verdade Faz esse tipo de coisa com a gente Pois é Agora, eu Eu gostaria que você me dissesse Alguma coisa sobre Você e a internet O que vocês acham Desses programas de internet Se, para vocês, tem sido bom Se tem resolvido alguma coisa Uma vontade de vocês Olha Para nós J.Santa e Santo Júnior A internet Está sendo uma coisa Muito maravilhosa Porque a gente Estamos mais conhecidos Por intermédio da internet Mais conhecidos O pessoal entra muito em contato Com a gente A gente está viajando Oh, eu já conheço você Eu já vi você Em tal lugar Assim, assim E é por aí Então, a gente A internet É uma das melhores Divulgações Que existem Na face da Terra Ultimamente E é mundial, né? Mundial Mundial Graças a Deus É como eu disse Digo sempre E vou dizer para vocês A TV Tarumã Graças a Deus Eu tenho tanta Tanta fé E tantos agradecimentos Graças a Deus Que desde que a gente Colocou ela no ar Foi bem recebida Pelo povo E até hoje Graças a Deus Os meus programas Se vocês Entrar na internet Entrar no YouTube Vocês vão ver lá A relação de programas O total Que De acessos Que tem Muito bom E eu só Tenho a agradecer Aos artistas Que participam Com a gente E também Ao povo Que acessa O nosso site Ah, com certeza E Pode falar Eu sei que Eu vejo Lá em casa Eu vou na internet Olho direitinho lá Eu estou vendo Quanto de acesso Que tem Às vezes eu puxo Lá O programa Da Maria José É uma coisa Fantástica Gente, eu tenho a agradecer Vocês que participam Do programa Porque se não fosse Por vocês Também o povo Não ia ligar Não ia acessar Que eles acessam Porque gostam Do artista Que participa Aqui comigo Certinho E agora eu quero Que vocês cantem Mais um Modão Beleza Vamos levantar Vamos cantar Vamos cantar Bonito Para o nosso povo Vamos lá J.Santo E o Santo Júlio Separados Por uma briguinha tua Nós dois vivemos Nesse angústia Nessa dor Você nasceu Para ser Minha vida inteira Eu sou seu bem Você é meu grande amor Você é a luz Que ilumina Minha estrada Eu sou a estrela Que clareia Seu caminho Você é meu abraço Sei que você Não é nada Eu nada sou Sem seu amor Vivo sozinho Não acredito Que você me esqueceu Sendo que eu fui A vida da sua vida Eu sou o cristão Do longe de você Sem seu amor Sou uma abelha perdida Sem os seus olhos Eu me sinto Sem visão Sem os seus beijos Eu caminho Para o fim Sem o seu corpo Sou apenas a metade Porque você É outra parte de mim Você fez tudo Pra ficar só a meu lado Eu tudo fiz Para viver ao lado seu Então por que nós Padecemos separados O que foi que ouviu O que será que aconteceu Ainda é tempo De fazer um novo trato Para salvar o nosso amor Ainda tem jeito Nosso negócio É viver um para o outro Amanhecer Todos os dias Eu sou só leito Não acredito Que você me esqueceu Sendo que eu fui A vida da sua vida Eu sou o lixo Estando longe De você Sem seu amor Sou uma abelha perdida Sem os seus olhos Eu me sinto Sem visão Sem os seus beijos Eu caminho Para o fim Sem o seu corpo Sou apenas a metade Porque você É outra parte de mim 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 Vamos sentar mais um pouquinho Para nós conversar mais um pouco Obrigado Vamos lá Me diz uma coisa Vocês são de onde? Nasceram aonde? Somos do estado de Minas Minas Gerais Com muito orgulho E qual é a cidade lá de Minas? É uma cidade bem pequenininha Mas hoje está elegante Cidade de Barra da Alegria Barra da Alegria Muito bom E me diz uma coisa Às vezes eu não gosto De fazer essa pergunta Porque às vezes pode machucar O coração das pessoas Mas me diz uma coisa Seus pais ainda são vivos? Não, né? Nossos pais já estão no andar de cima Ah, muito bom Estão lá em cima Cuidando de vocês aqui embaixo Ah, com certeza Porque com certeza Eles não cuidaram Não estão aqui para cuidar Para olhar vocês Mas de lá eles estão olhando Muito e muito bem Ah, com certeza É tudo de bom que acontece com vocês É alegria para eles E vocês também têm que lembrar deles Assim, com muita alegria Lembrar dos tempos bons Que vocês passaram com eles E isso é muito importante Agora me diz para mim Qual é o sonho que vocês têm? Vamos ver Você primeiro O sonho que nós temos? É Olha, peça a Deus Para dar vida e saúde para nós E força para nós trabalhar E eu tenho um sonho De continuar o nosso trabalho Gravar mais Porque o artista sim O artista está triste Mas a tristeza fica de lado Ao subir do palco E dá alegria Para os fãs Todo mundo que está no editor Nós temos que fazer esse tipo de coisa Eu tenho esse sonho E se Deus quiser Ainda vamos concluir tudo isso Se Deus quiser E você? Sonha também? Olha, meu irmão já falou tudo Mas eu tive sempre vontade de parar Uns anos atrás aí Mas agora vou em frente E cantar é tudo para mim Muito bom Você falou muito bonito Muito gostoso Que o artista Ele pode estar com a maior tristeza A maior dor no coração Mas quando ele sobe no palco Que ele vê o público na frente dele E ele esquece de tudo, não é? Com certeza Só procura levar alegria Não é isso? Nossa Já aconteceu Quando a minha irmã morava com nós E ela ficou doente E nós já tinha A nossa agenda Tinha o último show no cinema Para nós fazer E ela faleceu Com quatro dias Depois dela faleceu Nós tivemos que apresentar aquele show Coração doente Mas foi obrigado Foi Olha, e falando nisso Deixa eu te contar uma coisa Aqui em casa Aconteceu isso também Nós tínhamos um show No domingo Eu como apresentadora E o Tony como cantor Aí chegou na quinta-feira A mãe dele Foi uma fatalidade Foi rápido De repente Deitou Almoçou Deitou para descansar E acordou no céu E isso foi na quinta Aí a gente passou A quinta A sexta Preparando Levando Até que chegamos Até o cemitério E no domingo Tinha um show Marcado Ou faria o show Ou pagaria Uma multa grande Ninguém Perdoou não Ninguém quis saber De nada Então o que a gente fez Na época A gente Até hoje A gente não tem Como quem diz Não tem dinheiro Não tem grandes coisas Ou a gente ganha Para sobreviver Então o que a gente fez O Tony foi cantar Acabou de sepultar A mãe dele E foi apresentar o show Isso foi aqui em Guarulhos No bairro da Ponte Grande Mas essa aí É que eu estou falando É a realidade Porque nós Sabemos que É tudo difícil Ninguém quer perder Ninguém da família Não quer perder um amigo Então fica complicado Por isso Então o trabalho da gente Não permite Que a gente para Não permite tristeza Não permite tristeza Nós estamos tristes Mas também Nós não podemos deixar O nosso público Nossos ouvintes Nossos fãs Com muita tristeza Então nós temos que Alegrar o coração deles É isso aí É isso E comigo também Aconteceu a mesma coisa Só que eu fui o meu pai A gente tinha o show Marcado Meu pai faleceu Na sexta No sábado Nós tínhamos show Para apresentar Certo? Eu tinha uma apresentação De um show grande Muito bom Que a gente Que o Tony ia ganhar Até alguma coisinha E o que aconteceu? Eu fui e fiz a apresentação Do show E ninguém percebeu Ninguém percebeu Aí depois No final Foi que eu falei Gente, vocês dão licença Eu não posso ficar mais aqui Que eu tenho que sepultar O meu pai Aí que o pessoal acordou Eu falei Pô, Maria E aí ficou todo mundo assim Mas já tinha acontecido E a gente vai E o coração vai firme E chega lá E dá o recado Não é, gente? Tem que dar Mas não é fácil, não Não é fácil A gente Só Deus sabe Como é que a gente Consegue fazer Mas ele é tão bom Tão poderoso Que ele dá para você Aqueles minutos Aquelas horas de trabalho Ali para você conseguir Fazer o seu trabalho Não é mesmo? Verdade Só ele mesmo É isso aí Então tudo bem Então vamos cantar mais um modão Vamos cantar Eu quero mostrar o trabalho De vocês também Para todo o nosso modão Beleza Tá bom? Vamos lá Mais uma música Capricha aí Todo dia bem cedinho Eu vou à praia chorar Fiz saudade do meu bem Que foi pra não mais voltar Lembro-me das suas juras Que hoje me faz penar Só recebi o despejo De quem jurou me amar Vejo as ondas que vão Olho as ondas que vêm Vejo a caivota passando Eu só não vejo o meu bem Lágrimas caem dos meus olhos Junto-se às águas do mar E para aumentar a saudade A caivota põe-se a cantar Vejo as ondas que vão Olho as ondas que vêm Vejo a caivota passando Eu só não vejo o meu bem Lágrimas caem dos meus olhos Junto-se às águas do mar E para aumentar a saudade E para aumentar a saudade A caivota põe-se a cantar E para aumentar a saudade A caivota põe-se a cantar A caivota põe-se a cantar Muito bom Eu gostaria O que vocês gostariam de conquistar ainda No dia de hoje? Daqui para frente Nós gostaríamos de conquistar Isso Maria, tem tanta coisa, menina Mas o que você mais quer Mais gostaria? Qual que é um dos dois? Vamos ver Ah, eu quero conquistar Um lar para me viver feliz, tranquilo Beleza, muito bom E você? Olha, não vou dizer para Um compromisso assim Muito sério Por causa que Eu já convivi com duas mulheres, sabe? Ah, já? Já Beleza Já está experiente O trem é bom demais Mas é um pouco complicado Ah, é bom, mas complica Oh, meu Deus do céu Depois ele vai perguntar para o Zunda Mata Se ele é complicado Mas não é por isso que eu não Mas não é por isso que eu vou dizer Que não Que não quer, né? Tá bom, então Então os dois gostariam E preferência bonita Bonita Ah, isso é bom demais, né? Você já pensou Seu irmão é fogo, hein? Você se contenta com qualquer coisa Sendo bacana Boazinha, né? Te tratando bem Tá bom Ele não Ele já quer uma bonita Mas é Mas é uma coisa Ele falou E o Assinibar Meu trem é bom mesmo, é? É bom? Ai, barbaridade Eu sei, eu vou te contar, viu? Muito bom Agora, eu queria Eu gostaria que vocês falassem Um pouquinho da família Assim, como que vocês vivem Vivem, mas bem rapidinho Para nós cantar mais Da família? Isso Ah, nossa família É uma família maravilhosa Maravilhosa Nós temos uma união Somos muitos unidos Todos Os que estão aqui por perto Em São Paulo Os que moram nas Minas Gerais E os que moram Esparramados por esses estados Por aí Porque tem Tem pessoas que eu nem conheço Nós nem conhecemos, né, bicho? Verdade Nós não conhecemos Conhece vocês através da internet É, eles conhecem nós E nós não conhecemos Muito bom É isso aí Então, gente Eu estou contente e feliz Para poder estar junto com vocês E eu gostaria de saber Qual é o seu prato predileto? Olha Feijão, arroz, carne Não precisa muita coisada, não Sabe, assim Ovo frito também? Como? Uma carne assada no espeto Muito bom Você já está querendo bastante Oh, meu Deus do céu Aí já precisa morar numa fazenda Para a gente poder matar um boi De vez em quando Quando nós Vais lá em Minas Na nossa cidade Minhas irmãs já sabem, né? Claro que não Todo dia que não precisa Mas Tem que sair Feijão, arroz, carne, farinha E carne assada no espeto Na brasa ali Na barbaridade Na indeseja Que quer na barra Mas é bom demais, Maria É a tradição Que a gente foi criado É isso aí E você? Mesma coisa Ou muda de situação aí? Ah, meu prato predileto? É Olha, eu vou começar pela manhã Então vai De manhã A gente tem que tomar um café reforçado Eu gosto muito de tomar café Mas o médico cortou o meu café Pronto Cortou o meu café Mas ele mesmo deu conselho para mim Não, não passa a vontade de tomar o café Não Quando eu tomo chá, né? Com biscoito Olha E chá com biscoito Bolo Se tiver Se tiver bolo É um panetone Queijo, né? Não falta em casa Ah, eu vou tomar café com você Não, mas Graças a Deus Então O queijo E Mais Algumas gambiarrinhas, né? Aí tudo bem Fica tudo em paz Aí quando for Na hora do almoço Tem que ter o feijão O arroz Aquela carninha gostosa Entendeu? Porque a comida brasileira É feijão, arroz, carne e farinha É isso É verdade Entendeu? É verdade E ovo frito também Tem que ter Ovo frito com os torresmi, né? Nossa senhora Não fala em torresmi Olha lá O Tony Sobrinho Até deu risada Mas o torresmi é muito bom É um ovo frito Meu Deus do céu Bem instalado, né, Maria? É isso aí Agora eu pergunto para vocês Se vocês ganhassem muito dinheiro No dia de hoje Como reagiria vocês E o que vocês iam fazer Com todo o dinheiro Responda aí, bicho Depois eu respondo Ah, Maria Muito, muito dinheiro Averte atrapalha, sabe? Sem dinheiro é ruim E muito dinheiro também Atrapalha Ai, que coisa boa Para mim O muito dinheiro É que tira a liberdade da gente É Muito dinheiro tira a liberdade da gente Eu não quero ficar sem as minhas liberdades Quero ficar com elas Mas, assim Se eu pegasse um dinheiro bom Uma coisa que eu faria Era As pessoas pobres Que eu vejo que estão em uma situação muito complicada Eu gostaria de ajudar Não muito, mas com pouco Eu ajudaria um pouco Muito bom Olha que coração maravilhoso É isso aí Então vocês fariam isso Se você também tivesse bastante dinheiro Você ajudaria o seu próximo Com certeza Principalmente essa criançada Que está crescendo aí no mundo perdido Então, então Criançadas estão crescendo no mundo aí E os pais não têm nem condições De dar uma educação melhor para os filhos Não tem porque Eu não vou dizer sim Não vou muito além, não Porque tem outras pessoas Que não permitem que aquele pai tenha essa condição Eu não vou falar quem Só por exemplo Alguém não dá Não permite Não dá essa permissão Para os pais que são pobres Cuidar dos seus filhos Falou tudo, meu filho Falou tudo Falou a mais pura verdade da nossa época E agora Se vocês gravassem uma música E ela estourasse E vocês passassem a vender milhões de cópias Vocês seriam os mesmos Ou mudaria seu jeito de ser? Jamais nós mudaria Mesmo rico continuava pobre Tem neguinho aí que Sei lá o que eu quero falar Porque, ó Ah, mesmo O que eu quero dizer mesmo? Tem neguinho aqui Vende duas Não pode dizer Vende dois Vende dois discos Já acha que é gente, né? Não sei nem vender dois Dois discos Abaixo está bem arrumadinho Que está cantando com a viola lá Vende Já quer ser muita coisa Não é porcaria nenhuma Ô, Marisa Você quer saber Tem pessoas Que gravam um CD Já não quer cumprimentar mais os amigos Não quer Não quer Ter aquelas brincadeiras Não quer Depois que termina o show Não quer passear Untar os fãs lá na frente Cumprimentar os fãs Já o Jotachão de Santos Júnior Nunca teve isso Nós termina de cantar Nós falamos com todo mundo Nós sai lá Nós abraçamos todo mundo E eu acho que é por aí Porque os fãs Porque se o artista cresce É por causa dos fãs Por causa do povão Então, por que que o artista Ele fica muito bem de vida E vira as costas E não quer que ninguém Vai lá falar com ele Quando eu quero entrar no camarim Uma pessoa que quer conhecer Assim, de pertinho O segurança Não tem segurança Que iria segurar alguém Cumprimentar o Jotachão de Santos Júnior Onde é que estivesse Muito bom Então, vamos cantar mais? Vamos cantar Vamos lá Vamos caprichar aí Porque o povão está pedindo E vocês têm que cantar Boa noite Trago comigo Bem no fundo do meu peito Uma dor que não tem jeito Esquecer e juro que não Dor do desprezo E o amor que foi embora Mas confesso que ainda mora Dentro do meu coração Recordo ainda O adeus da despedida Ela disse na partida Por favor, procure me esquecer Não adianta Nem tentar Me procurar Tem um outro amor Em seu lugar Porque eu não gosto Mais de você Não tem nesse mundo Palavra mais triste Mais dolorida Do que o adeus Da pessoa querida Quando diz que vai Pra nunca mais voltar Sofrendo demais A gente não esquece Aquela paixão louca Lembrando dos beijos Daquela boca É uma dor tão forte Que nós vai chorar Quando eu chego Amigo Não são uma notícia Que a gente não quer Abraçada Com o outro E sua mulher A gente fica frio Igual pedra de gelo São bom que a gente fala Deixa ela que vai Que eu estou feliz Porém dentro do peito O coração nos diz Que é grande, muito grande A dor de um cordobelo Não tem nesse mundo Palavra mais triste Mais dolorida Do que o adeus Da pessoa querida Quando diz que vai Pra nunca mais voltar Sofrendo demais A gente não esquece Aquela paixão louca Lembrando dos beijos Daquela boca É uma dor tão forte Que nós vai chorar Quando eu chego Amigo Não são uma notícia Que a gente não quer Abraçada Com o outro E sua mulher A gente fica frio Igual pedra de gelo São bom que a gente fala Deixa ela que vai Que eu estou feliz Porém dentro do peito O coração nos diz Que é grande, muito grande A dor de um cordobelo Um cordobelo Um cordobelo machucado É pouco Olha, meninos Uma dorzinha do cotovelo Uma coisa séria Vamos agradecer a presença da Cida Isso A Cida A Vilba Que estão sempre juntos Prestigiando o show de vocês Onde vocês vão gravar Elas estão juntos Muito obrigada Viu, meninas? Duas fãs que eu amo muito Porque Dena, quando ela conheceu nós Nosso trabalho Aqui dentro de São Paulo Onde nós vamos Elas vai também Vai Graças a Deus E a Cida também Persegue o Tony Viu? É Já vários Ela vem aqui É uma pena que aqui Ela não vê o Tony cantar Porque ele fica lá na técnica Então ele não grava Mas Assim que a gente for gravar aí fora Eu vou te avisar Para vocês juntos Está bom? Muito bom Ô Maria José Não interrompendo Eu estive conversando com ele outro dia E eu já estava esquecendo desse abraço Ele falou assim Olha, bicho O dia que você vir lá na Maria José E o Tony sobrinho Dá um abraço lá do Léo Canhoto Fala com eles Que eu vivi de novo Estou vivo Olha O Léo Canhoto Ele mandou esse abraço para você E agora, de repente Eu me lembrei Que nós conversamos E o Léo Canhoto Está bem Está recuperado E mandou esse abraço para você E o outro abraço para o Tony sobrinho Está bom? Inclusive Eu ia falar para vocês agora Sobre o Léo E quando vocês tiverem a oportunidade Convida ele para vir também aqui Para a gente bater um papo Fazer uma entrevista Isso Se ele não quiser cantar A gente faz entrevista com ele Ele vai contar Essa história dele Da vida dele E agora Eu quero saber uma coisa Por que que vocês gravam Tantas músicas do Léo? Ele é parente de vocês Ou é um grande amigo? Menina Isso é coisa de Deus Porque nós conhecemos o Léo No circo Televisão e tal Aí passamos São amigo do Léo Ele é um amigo nosso E padrinho na música Olha que beleza E ele confiou no nosso talento E sempre nós gravamos a música dele Isso Muita confiança que ele teve em nós Um carinho que O Léo Canhoto E a esposa do Dona Marfalto Tem um carinho muito grande Por Jota São de Santo Júnior E também os filhos dele Que é o O Fernando e o Silvio São pessoas finíssimas Nós chegamos na casa deles Nós somos de casa Eles são filhos Como se fossem filhos Nossa, como se fossem filhos É uma consideração muito grande Total É coisa de Deus mesmo Muito bom Eu estive com o Léo Na casa do Tony Gomidi Lá na chácara Em... Chácara não, né? Parece uma fazenda Em Conchas Fazenda, né? Em Conchas Nós estivemos lá Fomos fazer um show lá Inclusive de um asilo Que o Tony Gomidi Tem lá as suas considerações, né? E então levou o Tony Para fazer, ajudar no show lá Fizemos um showzão lá Muito bom Muita gente E o Léo também Estava junto com nós Estava lá Aí nós batemos papo Contou um monte de história Para a gente É uma pessoa sensacional, né? É, muito, muito, muito E seria o meu maior prazer Uma felicidade muito grande Para mim E para todos os meus internautas Se um dia o Léo Chegasse até aqui Na minha televisão No meu programa Mesmo que ele não venha no programa É que ele venha aqui Nós gravamos uma entrevista com ele Qualquer dia, qualquer hora Certo? Ah, sim Então, Léo Se você ouvir Se estiver ouvindo Escutando Você vê se faz a minha vontade Porque eu não posso passar a vontade Ele vai vir, sim É, eu vou Se Deus quiser Nós vamos passar com ele, né, bicho? Isso E vou passar com ele E o Robertinho também Levo o meu abraço Para ele Para a Dona Mafalda Para os meninos, né? Que são sensacionais também Tá bom? E eu gostaria de tê-los aqui um dia Mas esses são São os amores de gente Muito bacana E a gente Nós estamos muito felizes Porque o Léo Canhoto Sempre apoiando O Jota Santo de Santo Junho É um carinho muito grande Para nós É isso aí Então, tá bom Muito obrigada Viu, Léo? Um abraço para você também E nós queremos agradecer Quem? Quem é o condutor Que traz vocês Que leva para lá e para cá Como que ele chama mesmo? É, o menino lá Mandou um abração para você O sobrinho Ah, o sobrinho O sobrinho mandou um abração Ah, o sobrinho É mesmo E o sobrinho Está faltando o sobrinho hoje Hoje ele não veio Hoje nós viemos com Com o Edinho O Edinho O Edinho É desse aí que eu estou falando hoje Desse que está aí O Edinho Que nós não agradecemos A presença dele ainda Ainda não falamos nada dele Mas eu acredito Que de hoje em diante Ele vai se tornar Motorista Particular de vocês É muito bacana É só vocês pagarem Gasolina e consertar Tudo O carro dele Aí está tudo certo Tá bom, então E quem mandou um abração Para você também? Pode mandar um abraço Para quem vocês quiser Quem? O Valdeci Matiolo Mandou um abraço Para você É, Valdeci O Valdeci Matiolo Mandou um abração também Para o todo sobrinho Estivemos com ele domingo Lá no P.O. É, beleza Isso Um abraço para a P.I.R.E. também E o Valdeci está tocando Um sobrinho lá Que não é brincadeira, cara Com certeza Nosso programa agora O próximo programa nosso agora Nós vamos Nós vamos mandar um Fazer uma fofoca Tá E fala para o Valdeci Que qualquer madrugada Que qualquer madrugada Nós vamos amanhecer Dormindo lá no colo dele Lá na rádio Não, mas Olha, é bom mesmo Já passou do tempo Já de vocês Já, já Já Eu estava até comentando Com o Tony Eu falei Puxa vida, né Não, só porque é de madrugada Não vai Nós vamos amanhecer lá dormindo Eu durmo numa perna O Torme dorme na outra Olha, se você quer saber O Valdeci sempre vinha cobrando Porque, na verdade Poucas pessoas Sabiam que Nós tocavamos acordeon Poucas pessoas E Eu acompanhei muitas duplas Acompanhei muitas duplas E Mas não comentava com ninguém, né Não, eu tocava para lá E tudo bem E lá no rádio Com o Valdeci Nós estávamos lá E depois Eu falei Eu vou descer Qualquer dia Vamos fazer uma sanfonada aqui Você toca Não, não Faz um barulho, né Faz um barulho Mas não comentava O que a gente fazia Aí Ele falou assim Não, mas você vai vir Outro dia Ele tocando o Zé do Fole Aqui nós vamos mandar um abraço Também o Zé do Fole, né Bicho Isso E Tem uma música Formigueiro, Zé do Fole Eu ouvi tocando Esse tal do formigueiro Falei Zé Você tem CD aí? Eu tenho Aí pegou Pegou um CD dele Chegou em casa Aprendi esse formigueiro Aí Foi no barulho Entrou no formigueiro também Aí foi no baile do Valdeci Começamos a tocar O Valdeci pediu Para nós darmos uma palhinha Para ajudar o Zé do Fole lá A primeira música Que eu toquei Na acordeão Foi o formigueiro Do Zé do Fole O Zé do Fole Então foi uma surpresa Que muita gente Não sabia Então eu O Jota O Jota Santo No violão E eu Com o acordeão Prestamos homenagem Muitos artistas Acordeonistas Que já estão com Deus Que nós éramos fãs Amigos Então eu fui lá Aquele dia Para prestar homenagem A esse pessoal Então estou queimando Tenho umas 3, 4 horas De sanfonada Não é, bicho? É, coisa boa Fizemos Qualquer dia Vocês vão vir fazer Uma sanfonada Para cá também Quem sabe, né? Quem sabe A gente faz Esse tipo de coisa também Aí o que nós faz? Nós colocamos Os pedaços de carne No espeto Põe ali na churrasqueira Sem braço Está vendo o sobrinho? O sobrinho Então já vira Costela gorda Então já vira Costela gorda É isso aí É isso aí, gente Então nós faz isso também Maria, com sua licença Eu quero mandar um abraço Para uma fã muito importante Para a Jota São Santo Júnior Que é a Fátima Xavier Inclusive ela é a nossa secretária Do FEI, da internet Entendeu? Isso E amanhã, que é dia 22 Ela está fazendo Está colhendo mais uma rosa Do seu jardim Parabéns para ela Parabéns, Fátima E um beijão para você Ela está colhendo tudo É uma rosa A primavera está entrando É a primavera, não é? É a primavera Está vendo? Colhendo primavera Colhendo tudo E que Deus lhe dê muitos anos De vida e saúde E continue sendo essa mulher Que você é Muito bom E também Eu quero mandar um abraço Com a sua permissão Para o nosso maestro Nosso querido De Carlos Foi o que fez o trabalho Nosso disco Também E um abração para ele Toda a família dele O Valdeci Matiola Inês Também a Margarida E o Paulo Roberto A Maria do Carmo Dona Ivone Enfim Todos os nossos fãs Todo mundo Todo mundo Do Bode Geral A Dino Gomes E o Dino Gomes E o Valdeci Araguari Também Garoto Cuiabá Clemente Maurinho Não pode deixar E o João Nosso irmão Lá nas Minas Gerais A Rosa e a Ceníria E todos os nossos familiares A Maria Todo mundo Um abração Para todo mundo Agora eu quero fazer Uma perguntinha só Para os dois Qual é o tipo De mulher Que vocês gostariam De conseguir E que fizesse A cabeça de vocês Para casamento Meu Jesus Socorre aí Jesus Vai Você vai poder primeiro Responde lá Rapaz Eu já namorei Já fiquei com Todo tipo de mulher Sabe Mas Mas a mais A mais Que o Meu coração bate mais forte Porque A minha A minha primeira mulher Era Era a loira Sabe Loira Eita E Foi amor à primeira vista Que eu não conhecia ela E chegamos lá Pronto Já Já deu certo Já deu certo Não, mas não casamos logo não Ah, não casou não História longa Namoramos Tal Apesar que nós ficamos Mais namorando Juntos Mais namorando Do que casados Sim Mas Tudo bem Eu tenho uma filha Muito Dedico muito Essa minha filha Muito linda É muito linda Uma médica Porque seu pai Corujo Não Mas a minha É muito bonita É, né Enfim Aí nós separamos Nós separamos Da mãe dela Mas nós somos amigos Eu gosto de morena Bonita E loira também Morena Ah, então você gosta de tudo Gosto de tudo É como eu falo É como eu falo Sendo bonita, mano Vem tudo Pode vir de qualquer jeito De qualquer jeito também não Então, tá bom Agora deixa eu ver Esse aqui Qual é o tipo de mulher Que você casaria com ela E Eu sabia que ia sobrar bomba Para mim Capricha aí, mano Qual o tipo de mulher É Olha Para falar a verdade Não sendo Mais alta do que eu Porque não pode ser muito alta Não Eu sou uma altura até boa Eu sou alto Você está no Limite Eu estou dentro dos limites Está vendo Eu estou no centro Mais alta do que eu E sendo uma coisinha legalzinha Sabe aquela coisa boazinha, né Sei Beleza Um filezinho Você quer Um filezinho Está em cima Ele quer um filezinho No espeto Está bom demais Aí tudo bem Todo dia Toda hora Tudo bem E quantos filhos Vocês gostariam de ter Com essa mulher bonita Gostosa Que vocês estão falando Quanto os filhos Eu acredito assim Que filhos Eu acho que Quanto menos Melhor, né Quanto menos Quanto menos Melhor pelo seguinte Dá condições De educar mais Isso Porque não adianta fazer o mote de filho E não ter educação Acho que Um, dois Está bom demais Está bom Está bom E você já tem Eu não vou nem perguntar O que você já tem E não tivesse Se fosse Se fosse para ser pai De novo Se eu não tivesse filho Nenhum Era um, dois Muito bom Então é isso aí Então eu estou feliz da vida Já deu bastante risada E da próxima vez Nós vamos conversar mais Se Deus quiser Agora nós vamos encerrar A parte de vocês Cantando mais um modão Porque na sequência Temos aí o Zoom da Mata E depois o nosso amigo Delmo Costa Esse Zoom da Mata É o nosso irmão Os de Arte É uma pessoa Que mora Do nosso lado esquerdo E não paga Nenhum tiquizinho De avoguel Ele é Zoom Mas não é mamangaba Não, né É Ele não é brincadeira O Zoom por aí é mamangaba Então, Maria José Quero agradecer A presença da Vilma Da Cidinha Que sempre está com nós Da Marilena Da Marilena Da Marilena, né E também Os nossos amigos ali Cantor lá O Zoom da Mata O Edinho O Edinho O Edinho Hoje é o mais importante Vamos cantar Capricha aí, maestro Foi sorrindo Que você olhou pra mim Foi sorrindo Que eu lhe dei Meu coração Eu sorria E eu sorria De alegria No instante Que peguei Em suas mãos Não podia imaginar Que aquele amor Foi se um dia Me fazer Tô infeliz Foi sorrindo Que você Me disse Adeus Foi chorando Que eu vi você Partir Até hoje Parece que estou Ouvindo O barulho Dos seus pés Na calçada Pouco a pouco Se afastando Do meu lado Sem dar bola E sem ligar Sem falar nada Sou amor Igual A uma Portonia Que sozinha Enfrenta Um terrível Jogo Se eu ficar No chão O cachorro Me pega Se eu voar O caçador Me passa fogo Não consigo Lhe esquecer Um só momento Você é o grande amor De minha vida Eu lhe adoro E você já me despreza Meu caminho É um caminho Sem saída Até hoje Parece que estou O barulho Dos seus pés Na calçada Pouco a pouco Se afastando Do meu lado Sem dar bola E se ligar Sem falar nada Com o alcool Igual a uma Portoninha Que sozinha Enfrenta Um terrível Jogo Se eu ficar Na chão O cachorro Me pega Se eu voar O caçador Me passa fogo Não consigo Lhe esquecer Um só momento Você é o grande amor De minha vida Eu lhe adoro E você já me despreza Meu caminho É um caminho Sem saída É isso aí Pronto, minha gente Graças a Deus Vivemos mais uma vez juntinho Batemos um papo gostoso Com certeza Fiquei sabendo das coisas muito boas Que vocês gostam E no próximo programa Nós vamos conversar mais Se Deus quiser Muito obrigada Que Deus acompanhe vocês E que ilumine o caminho De vocês E que o sucesso Chegue o mais rápido possível Já são um sucesso Mas aquele sucesso Que dá muito dinheiro Beleza Ô Maria A gente tem que agradecer Muito você Muito obrigado Pelo convite E só mesmo Deus quem paga Porque nós não podemos Eu que agradeço A presença Muito obrigado E o chocolate também Opa Estão me adoçando Muito Assim da doça De um lado Os seis A doça do outro Do outro Mas você é merecedora Obrigada Tá bom? Você merece Assiste muito mais Maria Obrigada 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 Então muito obrigado Obrigada E nós vamos Procedindo Agradecendo a Deus E a todos Os meus amigos Internautas Que estão aí Curtindo o nosso programa Muito obrigado Gente A galera de Vila Velha Lá no Espírito Santo A galera De Taubaté São José dos Campos O Nordeste Em peso Lá o pessoal ligado Lá em Pernambuco E todos os demais Gente E os países também Estrangeiros Que curtem A programação Aqui da TV Tarumã E da Rádio Tarumã E agora Vamos Vamos agradecer Também mais uma vez Esses meninos Que estão aí Que vão cantar bonito Para nós Temos aí O Delmo Costa Daqui a pouquinho E temos também O Zunda Mata Que daqui a pouco A gente vai chamar Para cantar bonito Para nós Certinho Isso E vem fazendo Um grande sucesso Também aí Para o mundão Afora Cantando bonito Para a nossa galera Então é isso aí Gente O nosso telefone De contato É muito simples É o 011-2453-4359 É só você ligar Falar com a Maria José Ou com a minha produção E nós estamos Preparados Para atendê-los E agora Eu quero trazer Para vocês Mais uma atração Cantando bonito Para nós Esse menino Que está chegando Pela segunda vez No programa Da Maria José E eu Agradeço De coração E admiro muito Esse rapaz Vamos aplaudir O Zunda Mata Oh Barbaridade Minilão Chegando para cantar Eita Hoje Alô Tudo bem? Hoje não é gaúcho? Não Estou mais diferente Prazer em revê-la Muito obrigado Pelo convite Eu te agradeço Fico feliz demais Muito obrigado Voltar à TV Tarumã Abraço Tony Sobrinho Meirão Tudo bom Fico feliz demais Muito obrigada Eu que fico contente De saber Que você gosta De estar aqui Junto com a gente Gosto muito E agora Nós vamos cantar Bonito E vamos oferecer Para um amigão Que está chegando Aí também Que é o Chitão Chitão Um abraço Chitão E o Chitão Trouxe uma querosene Para a minha lamparina Aê Querosene Para a minha lamparina Muito bom Tá bom Então esse maestro Capricha aí maestro Essa música Eu ofereço Para todas as mulheres Do meu país Obrigada Muito bom Em nome da mulherada Obrigado Vamos lá A morena me encanta A loira me fascina A negra me religora A ruiva me domina Cada uma com seu brilho Seu estilo E há quem diz Que não há mulher mais bela Que a mulher do meu país Tem um jeito que cativa Ninguém sabe de onde vem Ela tem charme E tem classe Que nenhuma outra tem Além de ser carinhosa Ela é forte Guerreira Uma verdadeira diva Generosa Prestativa Viva a mulher brasileira A morena me encanta A loira me fascina A negra me religora A ruiva me domina Cada uma com seu brilho Seu estilo E há quem diz Que não há mulher mais bela Que a mulher do meu país Para escolher a minha Não usei nenhum critério Só lhe disse que seria Um compromisso sério Loira, morena e negra A ruiva pra mim Tanto faz Eu amei Fui amado Com uma Sou casado Se passou Não volta mais A morena me encanta A loira me fascina A negra me religora A ruiva me domina Cada uma com seu brilho Seu estilo E há quem diz Que não há mulher mais bela Que a mulher do meu país A morena me encanta A loira me fascina A negra me religora A ruiva me domina Cada uma com seu brilho Seu estilo E há quem diz Que não há mulher mais bela Que a mulher do meu país Oh, mulherada bonita Mulherada do meu país Que coisa boa Muito bom Ozum É, eu estou muito feliz De estar aqui junto com você Mas eu gostaria de saber De uma coisa Diga, mulher O que que te leva A pender pro lado Do Rio Grande do Sul Veja bem A coisa começou bem Em Piazinha, né Guri Na escola Que estava aí no Paraná Na escola E o primeiro artista Se você me permite Que eu cantei A primeira música Chama-se O Gaúcho Coração do Rio Grande O Teixeirinha Teixeirinha Coração de Luto Eu cantando lá na roça Trabalhando com meu pai O saudoso Dedé O velho Dedé E a turma Viu cantando ali Na lavoura Com ele e tal Aí chegava na escola Quando um aluno Fazia aniversário Falava Vamos chamar fulano aqui Vem cá cantar Aí eu ia lá na frente Do quadro negro Lá cantar Aí cantava o Coração de Luto Gostar Ai meu Deus Aí foi indo Depois veio outro precursor Que é o saudoso José Rico Né Então tive dois precursores Maravilhosos Teve em quem inspirar Graças a Deus E além desses dois Nós tinha mais um gaúcho Bom pra Chuchu Também que era o Zé Mendes Zé Mendes Esse povo Barbaridade Que saudade Barbaridade Daquele pessoal Eu não conhecia O saudoso Pedro Raimundo E tal e coisa O povo do Sul É muito bom Né Maria Nossa senhora Que lugar que dá Artistas bons A gente fica assistindo Aqueles programas do Sul Que coisa linda Coisa boa Agora tem aí Tem um porca-véia Lá em Lagoa Vermelha O Borguetim Né E tantos outros A família Aquele porca-véia É uma porca-véia mesmo E tem outros aí Tanta coisa boa O Gaúcho da Fronteira Nossa Meu Deus Tem umas bandas gaúchas Que é um sensacional Né É verdade Verdade E então E eu gostaria também De saber Né O que que você Você nasceu aonde? Você é do Rio Grande? Você é do Paraná? Não Ou você é do Nordeste? Nordeste Ou você é São Paulista? Você é paulista? O que que você é? Eu nasci na cidade De Rio do Antônio No grande estado baiano Rio do Antônio As mais Ô Antônio Ô Você tem um herócio Rio do Antônio Nasci numa madrugada Meia fria Nas margens do Rio do Antônio Nas margens Mas você nasceu Na margem do Rio Ou na casa? A casinha era na margem do Rio Ah tá A casinha É Ouvia a cachoeira do Rio Fazendo barulho Eu pensei que você tivesse Nascido na margem Porque antigamente As madame As senhoras Né Elas davam a luz Na roça Né Na roça Eu fui parteira Minha mãe A saudosa minha mãe A Linda Foi atender por uma parteira Ah Eu nasci por uma parteira Você nasceu por uma parteira E com um aninho de idade Se você me permite Meu pai se mudou Para o grande estado do Paraná É Paranazão Por lá eu fiquei Né Paranazão Depois ganhei o mundo O povo do pé vermelho Depois ganhei o mundo Ganhei o mundo Muito bom Então tá bom Já tô contente de saber Que você é do Paraná Que você viveu lá Mas que você é da Da Bahia, né? Da Bahia Sou baiano 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 de nascença Só podia ser Pra ter uma força dessa Um astral bonito Desse gostoso Obrigado, amiga Obrigado Então tá bom E vamos cantar mais uma Eu canto Vamos lá Capricho em canais A maestro Entre a gente tem tanta magia Tem paz e alegria Muita coisa em comum Somos três no mesmo caminho Onde um é por todos E todos por um Vivemos assim todo dia Em harmonia Sem sair do dom Unidos pelo mesmo laço Ocupando os mesmos espaços Desfrutando de tudo que é bom Eu e ela e o amor Quem não vê não acredita Eu e ela e o amor É uma história tão bonita Eu e ela e o amor Caminhamos de mãos dadas Eu e ela e o amor Moramos na mesma casa Vivemos assim todo dia Em harmonia Sem sair do dom Unidos pelo mesmo laço Ocupando os mesmos espaços Desfrutando de tudo que é bom Eu e ela e o amor Quem não vê não acredita Eu e ela e o amor É uma história tão bonita Eu e ela e o amor Caminhamos de mãos dadas Eu e ela e o amor Eu e ela e o amor Moramos na mesma casa Eu e ela e o amor Quem não vê não acredita Eu e ela e o amor Eu e ela e o amor Eu e ela e o amor Moramos na mesma casa Eu e ela e o amor Moramos na mesma casa Beleza, minha gente Obrigado pelas palmas Ele merece, né gente? Obrigado, meu povo Merece bem mesmo Porque canta bonito e gostoso Agora eu quero saber Você começou a cantar quando? Mamãe Arlinda falou Que eu cantei na barriga dela Ah, Maria Então o cara é perigoso Ela falou Eu vi umas vozes Eu vi umas coisas Eu fiquei com medo Mas era você mesmo Que barbaridade Mamãe, meu beijo Minha mãe Mas tinha essas coisas mesmo Antigamente As mães falavam Que os filhos falavam Na barriga A minha saudosa mãe Chorou no ventre Na barriga da minha avó Sério? Verdade Por isso que você nasceu Quente assim Oh, meu Deus do céu Tudo a ver, Maria? Então me diz uma coisa Fala Eu vou perguntar pra você Pergunta a tua avó Porque eu sei que você Você gosta de Você é divertido Me diz uma coisa Você é casado, solteiro, viúvo Desquitado Ou tico-tico no vubá? Eu sou casado Você é casado? Ô, Tony Você tá bom, Tony? Há muito tempo? Ah, foi um bocado de ano Foi um bocado de ano Então tá bom E me diz uma coisa Eu já fiz essa pergunta Mas eu vou te perguntar também O que você acha aqui Do nosso mundo artístico? Eu tenho uma preocupação Um carinho Eu sou escravo do meu povo O meu povo é tudo Sem meu povo Eu não teria Condições de encarar Essa parada Tão difícil Esse caminho Tão árduo O meu povo Tudo pra mim É meu povo Depois de Deus É o meu povo E eu digo Tá certo O povo O que você diz É os fãs Os fãs Meu tudo Tá cheio de gente ali Muito importante pra mim Especial na minha vida A Cida A Vilma O Edinho Todos Irmãos de arte Como o Jota Santos Não é tudo Agora eu digo assim Dos nossos companheiros de trabalho É Precisa ter muita ética nisso aí Muito cuidado Muito Eu sou severo na ética Duro na queda Porque me conversava Que eu não Não gosto que Desvia o caminho da coisa Eu não gosto Não aceito Não gosto Não é meu mundo O sol brilha pra todo Deus deu o dom pra todo mundo Vamos zelar com carinho Com respeito Não custa nada eu falar Deus te abençoa Deus que faça Que o teu sucesso Aumente mais Não custa nada Não custa Espaço pra todo mundo Desde que tem um amor A ética A vontade O desejo Que todos crescem Tem espaço pra todo mundo Não aceito Não gosto De bochicho Coisinha Tal e coisa Não toca fulano Ou porque tocou muito fulano Eu não gosto disso Muito bom Então vamos cantar mais um Canto mais E vamos oferecer Pra todos nossos amigos Vamos Aí Eu fui tangido pela seca É meu senhor E resolvi tentar a sorte No sudeste Eu tô feliz Tô muito bem Mas na verdade Ainda sinto saudade Do meu querido nordeste Eu fui tangido Pela seca É meu senhor E resolvi tentar a sorte No sudeste Eu tô feliz Tô muito bem Mas na verdade Ainda sinto saudade Do meu querido nordeste Daquele tempo Eu tô feliz Eu tô feliz Tô muito bem Mas na verdade Ainda sinto saudade Do meu querido nordeste Eu fui tangido pela seca É meu senhor E resolvi tentar a sorte No sudeste Dica pra mim Você como é um cara Porreta O que que você faria Se você Se estourasse Uma música sua E você fosse Um grande sucesso O que você faria? Vai estourar Vai Se Deus quiser Confedeu né Trabalhando com a Tarumã E mais e mais e mais A esperança É muito grande Que estoure Né Maria? E você merece Obrigado amiga Obrigado Muito obrigado Aí o que que você faria? Se você se estourasse Se você ficasse famosíssimo Muito dinheiro Mansão Carrão do Acho que eu não vim Muito pra essa Muita coisa não Não Se eu ganhar Eu alimentando Três ou quatro Minhas três vezes no dia E aí eu acho que Vou dividir Ah vai dividir? Vou Vou dividir Ajudar Eu pensei que você fosse pão duro Não 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 Eu até O meu ser O que? O Cezão da Mata Tomou Tem muito cuidado Com essa negócio De fortuna material né Se ganhar Tem tanta coisa boa Pra você fazer Ô menino Criança A família Velhinhos Fazer exame Pra pessoas que não podem Fazer um exame Tem senhora que espera Dois, três anos Pra fazer um exame O Cezão da Mata Pagaria O Cezão da Mata Paga Que maravilha Diz que dinheiro muda Muda eu Derrama um caminhão De dinheiro na minha frente Pra ver se muda eu Não muda Não, a mim não muda Falo com veemência Não muda Que Deus te abençoe Que Deus te proteja Diz que não sei o que Milhões de discos Eu falo E queria que Deus Prolongasse minha vida Se viesse a acontecer Pra provar Que na Tarumã Derrama um caminhão De dinheiro na minha frente Pra ver se muda A personalidade dele E os erros E as ignorâncias dele Então tá bom gente Tem mais música Então vamos lá Mais música Tá bom Olha Ele disse que é pra não conversar mais Então vamos conversar Bom de mal o papo Então tá certo Se você tivesse muita fama Muita coisa Você não ia mudar jamais Não, não Tenho convicção disso Tenho convicção Deus já me deu tanto Se ele me der mais Obrigado meu pai Mas eu tô tão feliz já Eu tenho meu povo Amigos Comunicadores Tudo aí do meu lado Quem eu vou reclamar de dizer? Zum É o que eu tô cansada De falar pra todo mundo Meus amigos Minha família Que não adianta A gente correr Tanto Porque o que for nosso É nosso Deus dá Deus manda Na porta da gente Agora O que que adianta Eu ter Caminhão de dinheiro Como você falou E quando E quando Deus me chamar Eu não vou deixar Tudo aqui Não vou levar Nada Nada Se não trocarem Uma roupa na gente Se não colocar uma cueca A gente vai No Passepultura Porque Nada se leva É Eu vi um mundo Meu pai Me mandou O mundo Muito obrigado Pra ele Me dar esse direito De ver o mundo Mas eu tenho Eu tenho muito cuidado Com isso aí Isso aí não Me empolga muito não Tá É verdade Esse negócio de falar Ele é rico Não é muito comigo Rico só tem um Só Deus Tudo vem dele Tudo vem dele Nós somente Administramos Vamos administrar Com cuidado Tudo vem dele Dividir com os nossos irmãos Ah dividir é tão bom Você é uma pessoa Bem feliz Nós tem que fazer Igual o Chitão O Chitão Onde ele vai Entrar um litro de querosene E divide com os bicos ali Já é Alguma coisa boa Vamos lá Maestro Capricha aí Maestro Ela é a grande referência Do amor e da crença De um povo sofrido Que jamais altera O seu calendário O mesmo dinerário Todo ano é percorrido Cada um vai levando sua cruz Em busca de uma luz Envolta num véu Que ilumina o mundo Com seu brilho Que perdoa e abençoa Seus filhos Nossa santa mãezinha do céu Salve a terra Chamada Brasil Que teve a honra Que teve a honra De te receber Salve a fé Desse povo gentil Que se reúne Para te agradecer Salve Deus Caminho da vida Não se perde Quem por ele caminha Salve as águas Do rio Paraíba Verso santo de nossa mãe rainha Cada um vai levando sua cruz Em busca de uma luz Em busca de uma luz Envolta num véu Que ilumina o mundo Com seu brilho Que perdoa e abençoa Seus filhos Nossa santa mãezinha do céu Salve a terra Salve a terra Chamada Brasil Que teve a honra De te receber Salve a fé Desse povo gentil Que se reúne Para te agradecer Salve Deus Caminho da vida Não se perde Não se perde Quem por ele caminha Salve as águas Do rio Paraíba Verso santo De nossa mãe rainha Salve a terra Chamada Brasil Que teve a honra De te receber Salve a fé Desse povo gentil Que se reúne Para te agradecer Salve Deus Caminho da vida Não se perde Quem por ele caminha Salve as águas Do rio Paraíba Verso santo De nossa mãe rainha Muito bom Beleza Eu te agradeço de todo coração Obrigado amiga Vamos passar um telefone de contato Vamos 45 55 72 57 Beleza Ou 974 62 64 82 Muito bom Com a sua permissão Eu quero mandar uns alôs Uns abraços Pode mandar Né Eu quero mandar um abraço Ao compositor E meu produtor José Teixeira Que Deus te abençoe Viu irmão Você é muito especial Na caminhada A minha e de muitos artistas Viu Quero mandar um abraço Para o nosso amigo É nosso amigo Maria O professor Tony Gomidi Um abraço Marcos Bamba Um abraço Quero também Com a sua permissão Mandar um abraço Lá para todos os comunicadores Que tem o seu trabalho O seu programa Na nossa querida Rádio ABC De Santo André Né E todos que está O público Que se faz aqui presente E a gente é feliz Porque tem um povão Do nosso lado Não é mesmo Muito bom Eu mando um abraço A todos os irmãos de arte Que está Que vai ouvir Que acompanha Os irmãos de arte Vamos unidos Querendo bem Vamos em frente Vamos cumprir A nossa missão Que Deus nos deu Que Deus proporciona Força e saúde Para nós Muito bom Eu quero te agradecer A sua presença O seu carinho Aqui hoje Obrigado E para encerrar O nosso bate-papo E a sua presença Você vai cantar Mais um modão Porque na sequência Nós temos aí Delmo Costa Aê irmãozão Beleza Um minutinho O que eu quero te fazer Sou seu fã Número um Seu grande admirador Duvido que existe Alguém Que vence em ti Com tanto amor Porém sei que sou mais um Querendo te conquistar Não trago prata e nem ouro Mas sim o maior tesouro Que guardei para lhe dar Morena Você tem tudo O que meu coração precisa Tem charme Tem atitude Juventude Tem carisma Estou apaixonado E só preciso saber Pra ganhar o teu amor O que um homem tem que fazer Morena Você tem tudo O que meu coração precisa Tem charme Tem atitude Juventude Tem carisma Estou apaixonado E só preciso saber Pra ganhar o teu amor O que um homem tem que fazer O tesouro está guardado No cofre do meu peito E posso lhe garantir Que está intacto E perfeito Onde as traças não corroem Está preservado Enfim Pra você eu abro mão Por esta grande paixão Que você provocou em mim Morena Você tem tudo O que meu coração precisa Tem charme Tem atitude Juventude Tem carisma Estou apaixonado Só preciso saber Pra ganhar o teu amor O que um homem tem que fazer Morena Você tem tudo O que meu coração precisa Tem charme Tem atitude Juventude Tem carisma Estou apaixonado E só preciso saber Pra ganhar o teu amor O que um homem tem que fazer Obrigado meu povo Muito obrigado É muito fácil O que um homem tem que fazer Ele tem que lavar louça Fazer comida Lavar roupa Barbaridade Barbaridade Ei Tony Ei Bom Eu sabia Eu sabia que ela ia dar a nota dela É isso aí Zum Zum Amiga Muito obrigado Eu que te agradeço A luz divina A luz divina esteja sempre contigo O nós Força pra ti As rédeas na mão Pra conduzir a nossa empresa Pra nós Que é uma benção de Deus Essa empresa O seu trabalho O Tony A dedicação que vocês têm Tantas portas que vocês abrem Pra todos os artistas Deus ilumina sempre Amém Com as benção de Deus E ele ilumina sempre Obrigado meu povo Pela presença de todos aqui Edinho Muito obrigado Todos os irmãos aí E pra você Que Deus te acompanhe Obrigado irmão Seja feliz Muito feliz E nós vamos Continuando Porque ainda temos Mais uma apresentação E ele vem Cantando bonito Pra todos vocês Tá bom Quero muitos aplausos Muito carinho Que esse rapaz Eu conheci ele Já no programa passado E agora ele voltou novamente E vai cantar bonito Pra todos nós Aplausos para Delmo Costa Ei Aí Delmo Chegando pra Alegra ainda mais O nosso programa Certinho Vamos mandar um abraço Pra nossa amiga índia Nossa índia Rú Ela não pode estar aqui hoje Porque ela está dodói Isso E ela ligou Não foi nem ela Foi Acho que foi Deve ser o seu André Seu André Que ligou Avisando E eu fiquei muito Muito feliz Porque ela não veio Mas avisou E pedindo a Deus Rezando já Pra que Deus Devolva a saúde dela Pra ela estar aqui Nos próximos programas Tá bom? Ela é uma pessoa Muito forte Ela vai ficar Boa Rapidinho está aqui E forte E protegida E protegida Tá bom Então é isso aí Então nós vamos iniciar Cantando bonito Pros nossos amigos E agradecendo também A Deus A oportunidade De você estar aqui Junto com a gente Tá bom? Muito obrigado Então vamos lá Capricho aí maestro Gosto que me chame de amor Gosto que me chame de benzinho Gosto de sentir o seu calor Gosto de ganhar o seu carinho Gosto de beijar na sua boca Gosto de ganhar o seu sorriso Gosto quando teita nos meus braços Gosto quando vem dormir comigo Meu grande amor Sou tão feliz Tenho você Isso é tudo que eu quis Meu grande amor Sou tão feliz Tenho você Isso é tudo que eu quis Eu sem você Não sou ninguém Eu sem você Não sei viver Eu sem você Não sei amar Eu sem você Só sei sofrer Eu sem você Perco o sentido Eu sem você Vivo a vaga Eu sem você Fico bobinho Eu sem você Não sei pensar Meu grande amor Sou tão feliz Tenho você Isso é tudo que eu quis Meu grande amor Sou tão feliz Sou tão feliz Tenho você Isso é tudo que eu quis Eu sem você Eu sem você Um telefone de contato Vamos sim Meu telefone é 974-16-4755 Muito bem Você está vindo de onde Eu estou vindo de Mauá Mauá De Mauá Que Mauá morar em Mauá Por isso que eu moro em Mauá Não há Mauá nenhum Então vamos lá Vamos cantar mais uma Vamos cantar mais uma Vamos lá Capricha aí O importante é mostrar o seu trabalho Vamos lá Lá na rua Lá na rua tá chovendo Mas aqui no bar só pinga Na igreja a gente reza No hotel a gente brinda Cansei do beijão, do arroz Vou voltar à refeição Só vou comer coisa nova Pra alegrar meu coração Sou um cara bom de papo Também não sou muito feio Onde tem rabo de saia Pode crer que eu tô do meio O amigo me falou Sou feliz e sou amar A minha mulher me ama Sou muito apaixonada Quando eu dormi ela sonha E me chama de tarada Abraçando o travesseiro Diz que seu marido é bravo É comigo que ela sonha Tenho pena do coitado Ela é muito sem vergonha Eu também sou descarada Lá na rua tá chovendo Mas aqui no bar só pinga Na igreja a gente reza No hotel a gente brinda Cansei do beijão, do arroz Vou voltar à refeição Só vou comer coisa nova Pra alegrar meu coração Um cara bom de papo Também não sou muito feio Onde tem rabo de saia Pode crer que eu tô do meio O amigo me falou Sou feliz e sou amado A minha mulher me ama Somos dois apaixonados Quando dorme ela sonha E me chama de tarada Abraçando o travesseiro Diz que seu marido é bravo É comigo que ela sonha Tenho pena do coitado Ela é muito sem vergonha Eu também sou descarada Oh rapaz, cuidado Cuidado que tem marido bravo por aí É, que rigudo O Zul mesmo diz que é valente Que é uma cobra Olha, mas de brincadeirinha, Maria José Ah é, de brincadeirinha É, brincadeirinha Ah tá, então tá bom A gente só tava brincando Então tá bom Então passe uma vez seu telefone E vamos cantar Porque eu quero mostrar o seu trabalho E pro povo Então tá bom Meu telefone é 974-16-4755 Muito bom Vamos cantar Que na próxima vez Não vai bater papo Vamos lá Quando a cidade dorme Eu acordo pra viver Meia-noite é meio-dia O meu jeito de viver Sou boeno, sou barrista Curto a vida por prazer Vou morrendo um pouco a pouco Sou otário por querer Eu trabalho no cassino O meu prazer é mulher Quando ganho alguns trocados Deixo lá no cabaré Eu trabalho no cassino O meu prazer é mulher O meu prazer é mulher Quando ganho alguns trocados Deixo lá no cabaré Otário Otário Foi assim que me chamaram Quando no bar eu saí Otário Otário Foi assim que me chamaram Quando no bar eu saí A gureira da me ama Chegam a brigar por mim Porque sabe quando eu chego Dinheiro é igual capim Dizem que eu sou gastro Quando estou no boutique Fora gelada eu não nego Minha vida é sempre assim Eu trabalho no cassino O meu prazer é mulher Quando ganho alguns trocados Deixo lá no cabaré Eu trabalho no cassino O meu prazer é mulher O meu prazer é mulher Quando ganho alguns trocados Deixo lá no cabaré Otário Otário Foi assim que me chamaram Quando no bar eu saí Otário Otário Foi assim que me chamaram Quando no bar eu saí Otário Otário Foi assim que me chamaram Quando no bar eu saí Obrigado Obrigado Barbaridade, viu? Quer dizer que seu negócio é mulher É mulher Mas me chamaram de otário, Maria Ai, meu Deus do céu Que coisa, né? Que coisa É aquele negócio Se gosta de mulher É otário É E se não gosta de mulher É pior ainda Aí o bicho pega, né? Aí o bicho pega, viu? Então tá bom Me diz uma coisa Esse é o seu primeiro CD gravado? Esse é meu primeiro CD E pra ser sincero pra você, Maria José Eu sou mais de escrever, entendeu? Isso É o que eu tava vendo, né? Você é mais compositor É, eu sou mais compositor Agora A gente vai fazendo Vai ficando na gaveta lá, né? Aí chegou uma certa hora Que eu falei Quer saber uma coisa? Eu vou colocar um pouco no CD, entendeu? Inclusive até procurei as músicas Um pouquinho mais fáceis de cantar Porque não tem aquela tarimba, né? Não tem aquela tarimba de cantor? Não tem, não Não, mas tá bom, viu? Tá bom E essas músicas suas Elas são mais assim É Você passar mais pros jovens, né? Passar mais pros jovens, é verdade É, pros jovens Inclusive esses cantores jovens Que tem Você procura encaminhar as letras pra eles Quem sabe você Eu vou tentar Vou fazer uma corrida É, com as coisas a mais Porque É muito importante, né? Eu tenho bastante sertanejão também, entendeu? Mas Eu não levo muito jeito pra isso, não Ah, você não leva jeito de sertanejo? É Não, não, não Você leva jeito pra otário Pra otário Pra otário tem jeito Porque estão falando que chamam ele de otário Só porque ele gosta de mulher, caramba Você sabe por que eu fiz essa música? Eu morava lá na Baixada Sertiz Mas era interessante E lá o pessoal trabalhava no pesado Lá carregando 60 quilos na cabeça, né? E muitas vezes até deixava a família Passando necessidade em casa Ia lá pra Sim A boca lá, entendeu? E eu ficava olhando aquilo, né? O cara com a cabeça cheia de cerveja lá, né? Você só ficava olhando Só ficava olhando Ah Só olhando Só olhando E o cara achava que tava abafando, né? E não era nada disso É verdade Isso é verdade Então tá bom Tem mais aí, maestro? Tem mais uma? Então vamos lá? Vamos lá pra mais uma Capricha aí então Vamos lá Essa homenagem aos nossos ferranteiros do Brasil A nossa tradição que praticamente acabou Tem coisa que me faz sofrer bastante Quando o meu leiro me corta o coração Nunca mais vi um estouro de boiada Lá na estrada Lá na estrada Lá na estrada eu só vejo o caminhão Os boiadeiros vivem longe das boiadas Cheio de mágoas se afastaram do sertão Feitos tecido Feitos tecido Só repica o seu berrante Pra ser mostrado em festa e televisão Não fique triste Não chore berrante Não chore berranteiro Quem sabe Deus pode fazer o tempo voltar Não fique triste Não chore berranteiro O mundo inteiro vai ouvir você tocar O fazendeiro já tem outro ventinho O boiadeiro O boiadeiro não consegue trabalhar Até me lembro da cocheira e do cavalo E a cachoeira onde eu ia me banhar Adoro ver o caipira conversando Parece anjo do meio do cabezal Quando escuto Quando escuto o toque triste de um berrante Lembro que antes tudo era natural Não fique triste Não chore berranteiro Quem sabe Deus pode fazer o tempo voltar Não fique triste Não chore berranteiro O mundo inteiro O mundo inteiro vai ouvir você tocar A velha casa, o chiqueiro e a porcada A velha cabra, o cachorro e o pomar Fogão, a lenha e panela feita de barco O milho assado, o coral e o fubá Quanta saudade da minha gente da roça Se eu fosse Deus Se eu fosse Deus, faria tudo voltar Mas o progresso prende a gente e sufoca E os berranteiros já não sabem mais tocar Não fique triste Não chore berranteiro Quem sabe Deus pode fazer o tempo voltar Quem sabe Deus pode fazer o tempo voltar Quem sabe Deus pode fazer o tempo voltar Não fique triste, não chore berranteio O mundo inteiro vai ouvir você tocar Muito bem, muito bem, é isso aí, Belmeu Muito obrigado Você disse que não tem pique para ser canejo, mas esse é um letrão, né? Nossa Senhora, bom demais Muito obrigado Eu só tenho a agradecer a sua presença, muito obrigado por você estar aqui Bem-vindo lá de Mauá, né? Eu que agradeço Estar aqui junto com a gente Quero agradecer a Cida, a Vilma, né? Quero agradecer os dois anjinhos aqui J. Santos e Santo Júnior Isso O Zoom da Mata, né? Essa potência de Zoom É, o particular ali, né? É Dinho Dinho, ah, é Dinho, é Dinho E o nosso amigo ali, que é o nosso vizinho aí Que curte sempre o nosso programa, está sempre curtindo Que é o Chitão, né? E o Chitão não desce aquela escada ali Sem trazer alguma coisa na mão Ele está sempre segurando algo 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 Não é algo, não Mas quem é que... Vou te falar, deu certinho, né? Então, tá bom Obrigado, viu? Quero que Deus te acompanhe, te abençoe, tá bom? Amém para nós todos Eu que agradeço a você, ao Tony, entendeu? Pela oportunidade que você está nos dando, né? E agradecer a presença de todos os nossos amigos aqui, né? E pedir a Deus que deslumine o caminho de cada um E que a gente vai fazendo aquilo que Deus permite na vida da gente, né? Tudo que a gente faz é porque Ele quer, né? É porque Ele quer, é verdade Tá bom Então, é isso aí Então, nós vamos encerrando o nosso programa hoje E antes de eu fazer o meu encerramento Eu quero dizer alguma coisa para todos os meus amigos internautas E para vocês presentes Muito obrigado Olha, gente O que eu tenho não me pertence Embora faça parte de mim Tudo que eu sou Me foi um dia emprestado pelo Criador Para que eu possa dividir com aqueles que entram em minha vida Ninguém cruza o nosso caminho por acaso E nós não entramos na vida de alguém sem nenhuma razão Muito bonito, né? Parabéns Agora, juntos, nosso coração comprito Vamos agradecer ao nosso Criador Pela oportunidade que nos deu De mostrar mais uma vez o nosso trabalho Para todos os nossos amigos internautas Para vocês que estão aí Curtindo Muito obrigada Obrigada, Senhor Que dê vida, saúde, paz, alegria Muita felicidade Muita coragem Para enfrentar, né? O mundo triste Que hoje estamos vivendo Principalmente o nosso mundo artístico Certinho Dê para eles força Paz, alegria, felicidade E muita paciência Para quem toca Dê força nos dedos Para quem canta Garganta boa E para alegrar todo o nosso povão Agradeço de coração Ao dom que você deu Para todos os meus amigos Cantores Tocadores Violeiros Sanfoneiros Todos em geral Muito obrigada, meu Deus Que Deus abençoe A todos vocês Que sejam felizes E que até quarta-feira que vem No nosso próximo programa Se Deus quiser Obrigada, gente O meu abraço O meu beijo E vamos tomar o trem O trem está chegando Está pisando lá na curva O trem está O trem está Música Eu gostaria que o trem se atrasasse Infelizmente ele está para chegar No relógio faltam só cinco minutos Para meu bem na plataforma me deixar Ela me disse pra esperar o seu regresso Mas eu não sei se ela voltará ou não Se eu pudesse juro que não deixaria No trem de ferro se afastar da estação Malva do trem vai partir pra longe Juntos seus carros vai a minha vida Ao soluçar eu ver o seu lencinho E acenando a triste despedida Meu coração amarguradamente Vai reclamar a minha dor tirana E muita gente vai me ver chorando Na plataforma da Sorocabana Cada noite vai reclamar a minha dor tirana E muita gente vai me ver chorando Eu não sei se ela voltará 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 Eu não sei se elas voltará E não sei se ela voltará Tchau, tchau.